Marco, organizador da primeira expedição aqui do Passo do Lontro, você tá bom? Foi bonito. E a sua Triton, ferveu já ou não? Jamais. Jamais? Jamais. Vamos mostrar ela pra galera? Vamos lá, vamos lá. Ó, o Marco ele já fez expedição Sertões, ele anda pessoal, vocês acham que eu ando? Ele anda mais que nós. Já deixa o like aqui nesse vídeo, se inscrevam no nosso canal. Estamos trazendo vídeo todos os dias aqui pra vocês, sempre 11 horas da manhã no horário de Campo Grande e meio-dia no horário de Brasília. Vamos ver se elas vão deixar a gente gravar, tem que gritar, hein? Tem que gritar, tem que falar alto, hein? Tem que falar alto. O que você tá funcionando? É. Hein? Eu tô vendo aqui que ela tá erguida, tá com uns pneus grandes, mas que não são necessariamente mood mesmo, parece mais o estilo baja, né? Exatamente. O que você já mexeu nela? Cara, fiz um pouco tudo dela, suspensão foi um parto pra poder acertar ela, fazer uma receitinha de bolo. Foi muito tempo, muito dinheiro, mas, cara, acertamos ela. Primeira modificação foi peito de aço, com motores, e a gente anda muito, então isso aí é totalmente necessário. Depois veio escapamento, suspensão, aí vai vindo, iluminação, pneu, espaçador, snorkel, antena, troquei multimídia, fiz interna e fui mexendo, ranquei os bancos pra poder ir nos Sertões. E, cara, não paro, toda vez que tá novidade, eu tô sempre querendo atualizar ela. Vai por guincho futuramente? Com certeza, com certeza. E aí já tá no planejamento, já. Guincho, barraco de teto, já tá tudo no planejamento. Mas, senhor Adri, então é expedicionária. Expedicionária, expedicionária. E você falou que deu trabalho, a suspensão, só que você não falou. O que você fez? Segredo. O que você fez? Segredo. Você mesmo que ergueu? Não, isso aí foi eu, mandioca. Mandioca tem um pouco de ódio de mim, né? Porque eu chegava e falava, mandioca não ficou bom, arruma ele, aí vai mais uma semana, mais um tanto. Cara, mas foi receitinha de bolo. Tá quanto centímetros? Uma polegada na frente, com adaptador de pivô, bieleta alongada, na traseira duas polegadas, de calço, picape comfort, altura original e cardan alongado. Nossa, cara. Cara, não ficou totalmente... Ficou boa de andar. Outra caminhonete. Não ficou batendo seco? Não, não ficou. Cara, ficou receitinha. Quem quiser fazer, pode usar isso aí, cara, que fica top. Legal. Espaçador de roda de 40 milímetros. E esse pneu é 28575, aro 16. É, ele é alto, né? 75. Não, eu não tinha que vergonha ela, pra colocar. Cara, mas... A gente gosta do trem bonito. A gente gosta, né? Tem que tá bonito, né? E foi, cara. Já fiz edição sertões nela, era para choclarante, problema de lancho, raque de teto. E vão mudando, né? Tem que ir mudando, não pode ficar no mesmo. Massa demais, velho. Vou mostrar a interna aqui pra galera. Ó, pessoal, essa é a GLS. Ela é só uma acima da GL, né? Não, duas. É a GL, GLX, essa aqui é a GLS. Ah, eu achava que a GLX era na frente da GLS. Não, não. A GLX é abaixo ainda. Entendi. Ó, pessoal, banco de tecido. Não, o banco. Tá com uns mostradores aqui. Esses mostradores são do quê? Temperatura de água? Temperatura de água, esse aqui é de óleo, só que daí eu fiquei com nojo de furar o cárter. Aham. E da turbina. Entendi, tá com a centralzinha multimídia aqui. E ela tinha aquela tampinha com buraco, né? Ah, o som ficava embaixo e você pôs no lugar. Aí ficou no buraco. Aí eu falei, puta, preciso fazer um negócio diferente. Aí eu vi isso aí e falei, puta, vai ficar legal. Massa, cara. E aqui atrás tá sem banco ainda. Muito bagunçada aí. Ó, tem aqui uns trenzinhos, né? Um versinho de energia, tem tomada 110 nela. Isso aqui é o disjuntor pra ligar a geladeira. Esse aqui eu ligo a bateria interna com a externa. Entendi aí, Rafa. Beleza, bom dia. Bom. Marco, os seus copos estão aqui, tá? Muito obrigado. Entendi. Tá sem banco, cara. Aqui vai a geladeira, ó, uma arruela bonitinha aqui. Aqui tá todas as tralhas de trilha, lona, cinta, filtro de ar, extensão, tudo que você imaginar. Tudo geladinho. Cara, e não precisa montar os bancos. Tomada de parede, melhor coisa, né? Melhor coisa. Eu já sei, a hora que o meu celular acabar a bateria... Cara, é aqui. Eu vou vir aqui, porque na hora da Defender vai ser sofrido. Não, é aqui, cara. Por isso que eu já fiz isso. É pra... É pra socorro, mano. É. Cara, no sertão salvou a gente demais. Demais, demais, demais. Que massa, cara. É, não precisa levar mais gente mesmo. Pra quê? Problema de quem precisava vir aqui atrás. Exatamente. Já me deram a ideia de colocar o banquinho da Pajero. Aham. Banquinho solitário. Só que eu perco um pouco de espaço. Aham. Então, pra quê? Então seria grande. Massa demais, cara. Parabéns pelo projeto, parabéns pela caminhonete. E ainda, botar uma loninha marítima, uma caixa box. Aham. É coisa que vai fazer com o tempo, né? Agora você vai ter que executar. Tem que executar, só. Só executar. Não, não, não. Executar agora na trilha. Que a gente vai filmar e eu quero ver você fazendo bonito. Com certeza. É, nós. Valeu, Gui. Tamo junto. Tamo junto. E aí Não, 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 não O que é isso? A CIDADE NO BRASIL